Presidente, ontem eu comecei falando sobre minhas preocupações em relação à grave crise econômica, mas principalmente social. E eu, sinceramente, quando vejo o debate do Brasil e do Rio de Janeiro, eu fico pensando onde é que nós estamos. É como se estivéssemos aprisionados por ideologia ultra neoliberal de austeridade fiscal no meio da maior crise econômica da história do mundo. Sim, senhores, muita gente considera essa crise superior à crise de 1929, uma mistura da crise de 1929 com a gripe espanhola em 1918. E só aqui no Brasil nós estamos com essa agenda. Em todos os lugares do mundo o debate é outro. É mais investimento, é mais Estado. Os senhores viram, o Biden apresentou um plano de 1.93 a mais. Ninguém defende isso que nós estamos defendendo aqui no Brasil. Ninguém, lugar algum do mundo. Eu trouxe aqui um livro, estou lendo agora, Povo, Poder e Lucro, de Joseph Stiglitz. Antes que acuse Stiglitz, Stiglitz não tem nada de socialista. Ele foi economista, chefe do Banco Mundial. Ganhou o Prêmio Nobel da Economia em 2001. Foi assessor econômico do Bill Clinton. Pois bem, ele disse que chegou a hora de surgir uma outra teoria histórica da macroeconomia. Um outro período histórico da macroeconomia. De que é preciso reviver o que foi o New Deal, só que de outra forma. Discutindo transição ecológica. Discutindo proteção às pessoas. Falo tudo isso porque amanhã nós iremos encontrar o prefeito da cidade, Eduardo Pares. Estarei lá. Eu espero que as notícias dos jornais de hoje não sejam verdade. Porque o que o povo quer discutir? Vacinação. Renda emergencial. Combate à pobreza. Medidas de geração de emprego. Vereadora Tânia sabe que as pessoas estão sofrendo nas ruas. Então é isso que se espera. Mas pelo jeito a pauta que está sendo colocada vai em um outro caminho. Uma matéria do jornal o dia diz que armar a guarda municipal. Aumentar a líquida da previdência de 11% para 14%. Lei de emergência fiscal igual a discussão de Brasília. Criar gatilhos para cumprimento de um teto de gastos. Medidas de emergência fiscal. Ainda bem que tem a discussão sobre o centro. Eu espero que não seja isso. Porque se for isso, o prefeito Eduardo Pares está claramente querendo colar a sua agenda com a agenda nacional e do governo Bolsonaro. Inclusive no momento que sai o decreto de armas por parte do governo Bolsonaro com grande reação. Ele vem nesse momento armar guarda. No momento que discutem essa lei de emergência. Eu falo, vereador Márcio Ribeiro, torcendo, torcendo para que não seja isso mesmo. Porque eu espero que a conversa com agentes, vereador Paulo Pinheiro, seja no outro sentido. O que fazer para agilizar a vacinação? Teve a decisão do Supremo? A Prefeitura pode comprar diretamente? O que fazer agora em relação ao emprego? Ontem o vereador Tassiso fez uma fala importante sobre renda emergencial, vereador Tassiso. Que na hora eu não conseguia partear. Me atrapalhei com o aparelho que eu estava. Eu quero chamar a atenção da importância do que foi a renda emergencial. A luta para que fosse 600 reais. Eles agora estão falando de dar 4 de 250. Alguns falam que vai chegar a 300. É pouco. E eu quero dizer que o que a gente fez no parlamento foi acertado no ano passado. Porque tem um estudo da Faculdade de Economia da USP, de um grupo que discuta desigualdade social. Elaboraram um documento dizendo o seguinte. O PIB de 2020, que vai ter uma queda, tudo indica, de 4,3%. A queda na economia teria sido de 11,9%, senhor presidente. Imaginem o que aconteceria sem esse auxílio emergencial. Foi esse auxílio emergencial que movimentou a economia. Mais ainda, porque eu sei que tem um discurso da turma que diz que a auxílio emergencial vai aumentar a dívida pública. Eles fazem um estudo mostrando que houve diminuição da dívida pública. A dívida pública, que seria de 68,6%, caiu para 65,6%. Melhorou a situação da dívida pública. Porque a dívida é sempre a dívida pelo PIB. Com o crescimento do PIB a ser maior. Então, chama atenção até sobre aspectos fiscais, sobre a vida das pessoas, mas até sobre os aspectos fiscais, que é fundamental que a gente aprove uma renda emergencial. E nós, vereadores, temos que discutir o auxílio emergencial municipal. Nós estamos voltando os nossos trabalhos. Hoje vai ter um acordo em relação às comissões. Esse é o tema que interessa ao povo nesse debate. Falo tudo isso, senhor presidente, para dizer que essa lei, essa PEC emergencial, e eu estou curioso para saber qual é a lei emergencial que vem por parte do governo de Eduardo Paes. Além de fazer essa chantagem, porque querer tirar 15% da vinculação da saúde e 25% da educação, creio que aqui nenhum vereador concorde com isso. está havendo uma mobilização grande da sociedade, porque isso aqui é clausotétrico. Isso aqui é direito fundamental, direitos sociais, está no artigo 5º. Não a vinculação que é no artigo 212. Mas é clausotétrico, eu estou convencido. Mas o impacto na vida das pessoas vai ser gigantesco. Se cada prefeito desse Brasil puder escolher o que vai gastar, eu não tenho dúvidas que a área de saúde vai ser muito afetada. vão tirar para fazer algum tipo de asfaltamento, mas vai ser retirado, sem sombra de dúvidas, recurso da saúde. Mas não é só isso que está na lei da PEC emergencial. Tem uma série de gatilhos. Senhores, pelo jeito o funcionário público não vai receber aumento salarial mais nunca. Eu espero que não seja isso que o prefeito traga aqui no dia de amanhã. gatilhos para impedir aumento de servidores, para não fazer concurso público. A gente chegou à loucura, vereador Márcio Santos, do governador do estado do Rio de Janeiro ter que ir ontem no Paulo Guedes e dizer o seguinte, olha, eu preciso da autorização de vocês para repor servidor público. Está faltando o policial, está faltando o profissional de saúde. Então esses gatilhos levam a isso, mas é mais grave. Eu queria concluir, não sei quanto está meu tempo aqui, falando do que já foi abordado pelo vereador César Maia. Colocaram um jabuti nessa lei de emergência fiscal nacional, um ataque violento, que praticamente acaba com o BNDES. O BNDES, 40% do financiamento do BNDES é a FAT. Pois bem, então era uma linha só, senhor presidente. Eles nem argumentaram, retirando os 28% do PIS-PASER para o BNDES. E aí eu volto a cair na discussão sobre o Rio de Janeiro. Quando a gente fala em BNDES é Rio de Janeiro. Quando a gente fala em Petrobras é Rio de Janeiro. Quando a gente fala em Eletrobras tem um peso grande no Rio de Janeiro. Correios tem um peso grande no Rio de Janeiro. Tudo isso está sendo atacado ao mesmo tempo. Mandaram a medida provisória de privatização da Eletrobras. Mandaram a medida provisória de privatização dos Correios. Estão acabando com o BNDES com essa posição aqui. E já mudaram a Petrobras. Porque a Petrobras, o que vale agora, não é só função pública. Não é gerar emprego aqui no Rio de Janeiro na indústria naval. O investimento da Petrobras caiu de 24 bi para 10 bi. O que funciona são os interesses dos lucros, dos acionistas. É um ataque... Eu hoje me lembrei de Getúlio Vargas. O MP dos Correios. O BNDES. O BNDES foi criado, na verdade, o BNDES em 1952. Getúlio tem uma grande coisa. Criou o BNDES em 1952. Criou a Petrobras em 1953. Justamente para ter essa função pública. E mandou o projeto de criação da Eletrobras. Eu encerro falando disso. O Getúlio, na sua carta de testamento, diz o seguinte. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. E mal começa essa a funcionar. Uma onda de agitação se evolua. A Eletrobras foi obstaculada até o desespero. Ele fala da Petrobras, da Eletrobras, porque ele mandou o projeto de criação da Eletrobras em 1953. Só vem sair em 1961. Eu faço aqui um apelo aos senhores vereadores. Não vamos embarcar nessa canoa das privatizações e apenas do ajuste fiscal. Prefeito Eduardo Paes, não colhe o seu destino ao de Bolsonaro. Prefeito Eduardo Paes, o que o senhor tinha que fazer era outra coisa. Era dizer que para o Rio de Janeiro sair desse buraco, dessa quebradeira, seria necessário um plano de investimentos públicos por parte do governo federal. Teria que discutir que é isso que está acontecendo em todo o mundo. Então, encerro meu pronunciamento. Dizendo, vereador Márcio Ribeiro, que essa ideia é uma ideia perigosa. A austeridade fiscal por cima de qualquer coisa. Dá até para entender você fazer superávitos fiscais quando a economia está crescendo. Mas no momento que a situação da economia é essa, em todo o mundo tem pressão, paralisação. O que todos os países do mundo, administrados pela esquerda ou pela direita, estão fazendo é ampliar a presença do Estado, é aumentar investimentos. O Boris Johnson, da Inglaterra, um governante de direito. Vejam o plano ousado que eles estão fazendo lá. Essa coisa, pessoal, infelizmente, essa é uma ideia que só resiste. Eu encerro dizendo isso. Essa ideia da austeridade acima de tudo, no meio de uma crise econômica, essa ideia só resiste em um país do mundo. Infelizmente, é o nosso país. Eu espero que o prefeito Eduardo Paes não jogue todo o seu destino e seu futuro com uma ideia fracassada e que vai levar ao profundamento da crise econômica aqui no Rio de Janeiro e no Brasil.